Agora, a situação, entrar no assunto do Dudu, né cara, é um absurdo, não dá para ficar quieto, um ídolo do tamanho do Dudu, não na altura dele, mas no futebol dele, na entrega dele, entendeu? Na entrega dele e a gente está vendo o que está acontecendo, se arrastando a renovação do contrato do Dudu e aí essas informações que vão soltando aí na imprensa, tipo o Palmeiras já chegou no seu limite, o Palmeiras fez uma grande proposta para o Dudu, o Palmeiras não sei o que, o Palmeiras não sei o que, o que a gente não pode esquecer é que um contrato, um acordo, ele tem que ser bom dos dois lados, então, o Palmeiras chegou no seu limite e fez uma grande proposta para o atleta, que é muito boa para o atleta e muito boa para o jogador, mas será que é muito boa mesmo? Será que o jogador está entendendo que é muito positiva mesmo, que é muito boa mesmo? Entendeu? Será que o jogador está entendendo que é a melhor proposta que o clube poderia chegar para ele? E eu acho uma puta deslealdade, uma puta sacanagem jogar para a imprensa e jogar para a torcida a situação de que o clube fez o seu limite. Como é que você trata um grande ídolo do clube? A gente vai ficar aqui entrando no negócio financeiro? Se a gente for entrar no financeiro, a gente tem que falar de todas as cagadas que foram feitas com o dinheiro do Palmeiras todos esses anos, todos esses anos de tantos e tantos presidentes incompetentes que passaram e até os competentes que muita gente acha competente, que acha o Paulo Nobre competente, que acha a Leila competente, que acha o Mustafá competente, que acha a puta que pariu competente, você entendeu? E todas as cagadas que eles fizeram, todas as merdas que eles fizeram de contratações absurdas, como foi agora, nessa gestão mesmo. Quantos jogadores estão salvos dessa gestão aí de contratações? Só o zagueiro, só o Murilo. O resto ainda é muita gente que tem boa vontade para acreditar e para ficar esperando que esses caras que foram contratados agora vão render alguma coisa para o clube. Você entendeu? E todas as merdas que foram feitas, Luiz Adriano, Fabiano, Boiadeiro e tantas merdas que a gente fez, eu digo a gente porque é o Palmeiras que faz, somos nós. Tantas merdas que foram feitas com o dinheiro do clube e agora na hora de renovar com um jogador como o Dudu, que antes dele sair, eu até enxergava o Dudu com algumas críticas por algumas atitudes dele. E o Dudu, da forma que voltou, ele voltou muito melhor do que ele e ela. Até como ser humano, até como homem, o caralho. Então, assim, um cara que se entregou e que joga, que se doa do jeito que o Dudu se doa dentro de campo, que é ídolo da criançada, que é ídolo da sociedade esportiva Palmeiras, ficar sendo tratado desse jeito e a gente ainda ter um ou outro palmeirense que questiona se vai pagar um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões. Vocês têm aí que dar meia hora de rabo, rapaz, sabe? Sem passar vaselina nenhuma, você entendeu? Porque é um cara que questiona o quanto a porra de um ídolo merece ganhar, você entendeu? Não tem isso, mano. Tem que chegar para o cara e falar assim, qual é que é, mano? É isso aqui? Eu vou conseguir chegar nisso aqui, mas próximo do que a pessoa quer também. Não simplesmente jogar da imprensa e colocar que a proposta é essa, a proposta final. Proposta final de quê? Como é que você vai questionar quem é o maior ídolo do clube hoje? É o Dudu ou não é o Dudu? Ou não é o Dudu? Quem que é o maior ídolo do clube hoje? É o Dudu, caralho. É o Dudu. Então, porra, velho. Como que você chega e fala, nós chegamos no nosso limite? Não, não chegou no limite. Não tem limite. Não tem limite. Tem que conversar, 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 conversar e chegar no entendimento, mano. Entendeu? O que mais irrita ainda é ter palmeirense. Ah, mas o cara quer ganhar dois milhão e pouco. O cara quer ganhar. Foda-se quanto o cara quer ganhar. Foda-se quanto o cara quer ganhar. Ele vai ganhar o quanto ele achar que ele tem que ganhar. Pelo que ele se dedica, pelo que ele se entrega. Você entendeu? Ó, estão pagando um milhão para o Jorge aí, velho. Para a porra do lateral que nem joga, mano. Novecentos mil, oitocentos, sei lá quanto que é. Aí, é da hora? Não, não é da hora. Estão pagando Ramires até hoje. Estão pagando Luiz Adriano até hoje. Ah, então, mano, vocês estão de brincadeira. Palmeirense querer questionar salário agora? De um cara que nem ele? Você entendeu? Ah, mano, não dá, velho. Não dá. Então, é isso, mano. É isso. É um milhão para o Jorge ou novecentos, sei lá quanto que custa. Quantas partidas esse cara fez? E uma das partidas que ele fez, voltou contra o Fluminense. Fez uma puta cagada contra o Fluminense. Que nós empatamos o jogo dentro de casa. Você entendeu? Esse ponto podia ter feito falta para nós agora na reta final do campeonato. Ou não? Lucas Lima, caras, estão pagando até agora, Lucas Lima. Entendeu? E foi embora de graça. Foi embora de graça. Foi embora de graça. Você entendeu? Foi embora. Acabou o contrato. Foi embora. Foi embora. O que ele entregou para nós? O que ele entregou para nós? Porra nenhuma. O Scarpa foi embora agora. O que nós estamos contratando? O que nós estamos contratando? Hoje é dia 17 de dezembro, 16 de dezembro. Será que dia que é? Qual que é a especulação de contratação do Palmeiras? Nenhuma. Nenhuma. Na verdade, uma. Vou ser justo também. Na verdade, uma. Eu tive uma informação de que a presidente conversou com o Claudinho, que está na Rússia, que era do Bragantino. Não sei se é verdade. Se for verdade, é da hora. Quem me falou é um cara próximo até o Claudinho. Certo? Então, eu espero que seja verdade. Mas só conversa não resolve. Só conversa não resolve. Certo? Então, o que nós vamos trazer? Quem é que nós vamos trazer? Então, agora, com a venda do Hendrick, certo? Que vai ter que ser titular para a gente atingir as outras metas do contrato. Então, ele tem que fazer não sei quantos jogos como titular para o Palmeiras receber uma outra parte. Provavelmente, ele vai ser titular do Campeonato Paulista todinho. Da hora, legal, não tem problema nenhum. Quanto mais o moleque jogar, para a gente é melhor, né? Só que impressiona, impressiona segurarem o moleque. Quando era para o moleque já estar jogando, não dá oportunidade antes do moleque. Aí foi dada oportunidade porque veio a situação do contrato, caramba. E é só ter um pouquinho mais de boa vontade de leitura para enxergar o que é que acontece. Então, são 20 jogos do Hendrick para o Palmeiras receber mais um determinado valor. Então, ele vai jogar os 20 jogos fáceis agora. Você entendeu? Vai ser fácil para ele poder entrar, né? Então, assim, tem que subir da base? Tem que subir da base. Tem vários moleques que já podiam até estar jogando. Tem vários que já podiam até estar jogando. Certo? Podiam até estar jogando. Mas a gente tem que ter gente pronta também. Tem que parar com isso. Essa coisa... O Hendrick só jogou porque veio o lance do Real Madrid. Senão, ele não tinha entrado nessa reta final aí também. Foi a pressão da torcida, o futebol que ele estava jogando e a situação do Real Madrid. Senão, também não tinha entrado é porra nenhuma. Certo? Então, assim, questionar o salário do Dudu. Alguns palmeirenses questionando o salário de ídolo. Questionando o salário de jogador. Do nível do Dudu. Querendo falar, pô... É, tá sim. Tá sim. O salário do nosso treinador hoje é o maior salário do país. Também ninguém fala nada. Ninguém se incomodou. Que renovou antecipadamente. Por que que agora, em relação ao Dudu, tem palmeirense se incomodando? O Dudu não é ídolo? O Dudu não joga? O Dudu não faz gol? O Dudu não se dedica? Caralho, velho. O cara jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Aí vai questionar o quanto o cara quer ganhar. É lógico, mano. Tudo é uma negociação. A única coisa que me parece muito estranha é a presidente vir a público e falar que já chegou no limite, que já fez a proposta. Pra que fazer isso? Pra que? Pra que jogar essa pressão toda em cima do atleta? Pra que jogar isso aí tudo em cima do jogador? Qual que é o motivo disso? Qual que é o motivo de ficar esticando a corda? Qual que é o motivo de esticar a corda? Querer que o cara saia fora? É isso? Querer que o cara se sinta constrangido? Certo? De que se o cara de repente tá se valorizando, e é o normal disso de um profissional, você entendeu? Ruim é se o Merentiel quisesse receber mais, se o Flaco quisesse receber mais. Mas olha o que gastou nesses jogadores todos aí, olha. Olha o que gastou nesses caras todos que trouxeram. Certo? Navarro. Aí tem a parte da torcida do Palmeiras que ainda tá acreditando que um dia o Navarro vai explodir, entendeu? É, cara, o cara quando joga a bola, joga a bola, é igual o Hendrick. Joga a bola, joga a bola, amigão. Joga que nem o Jonathan. Joga a bola, joga a bola. Todo mundo vê, que nem o Fabinho. Joga a bola, joga a bola. Agora os caras vão ficar dois anos no Palmeiras ganhando 500, 600 pau, entendeu? Morando em apartamento de luxo, caralho. E uma parte da torcida do Palmeiras acreditando e rezando, entendeu? Pra que os caras aconteçam, joga a bola. Pô, dá licença, né, tio? Dá licença, né? Entendeu? Então, assim, eu não tô entendendo o porquê essa exposição, certo? Essa exposição em relação ao Dudu, né? Ah, de que, ah, chegamos no limite com o Dudu. É um grande contrato pro atleta e pro clube, o caralho. Ué, mas será que é pro atleta mesmo?